E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu estou mãe, graças a Deus. Bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal Jum Vlogs. Primeiro vídeo de muitos, se Deus quiser. Meu marido também vai gravar comigo, só que hoje vai ser só eu. Depois eu vou mostrar pra vocês tirar a minha primeira habilitação. Fiz ontem o simulado, né? Deu tudo certo, deixei morrer duas vezes, mas não na hora do simulado. Eu não vou percurso do simulado, eu deixei morrer duas vezes, mas foi erro meu mesmo. Entendeu? Passei a terceira em vez de passar a primeira. Vamos continuar. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como vai ser. Eu cheguei aqui agora, minha prova é 8 horas da manhã. Acho que agora deve ser aqui umas 7 e pouca. Mas vai dar 7 e meia ainda. Não tô, tipo assim, não tô nervosa. Só tô um pouquinho ansiosa. E um friozinho na barriga, mas fora isso eu tô tranquila. Graças a Deus, eu já pedi muito a Deus pra eu poder me manter a calma e me focar, né? Nos passos a passos. Fala aí, galera. Tô aqui pra gravar a prova da Juca. Ela pediu pra me gravar, tá? Mostrando aqui o local aí pra vocês. E aí já vou mostrar ela. Se Deus quiser, ela vai passar. Valeu. Gente, ela tá ali na vaga já. Vai fazer ali, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. o amor e tá tremendo tá tremendo eu passei pela estrutura dela sou eu em original e os dois outros que é o regional do coxinha o eduardo gente eu sou muito grato porque olha que cara passei como é que eles pedem os dados mas eu passei tô muito feliz graças a deus orei tanto nossa tanto 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 mas eu consigo passar e eu fiz descalça porque falam que não poderia não podia né mas eu fiz descalça e deu tudo certo gente os instrutores daqui que entraram comigo dentro do carro super tranquilo tipo muito de boa amei eles e graças a deus passei e agora habilitada bebê habilitados pronto já finalizei a prova já tiramos foto agora estamos indo pra casa muito grata deus tô muito feliz gente eu não fiquei nervosa acredita se quiser só fiquei um pouco ansiosa com friozinho na barriga não foi nem aquele bicho de sete cabeças que todo mundo fala o que o que manda mesmo é um nervosismo e as pessoas que entraram no carro comigo foram super de boas então foi super tranquilinho a prova espero que vocês tenham gostado do vídeo curtem se inscreva no canal ative o sininho para receber notificações em breve vai ter vídeos tops e é isso fiquem com deus esse foi o circuito e é isso aí passei